Último domingo do mês, então o que é feira japonesa, né? Sou o Fabrício Corrado, sou o Canal Motorismo. Estamos a bordo da Calice, a mãe de todas, a melhor moto do planeta. Vamos pegar essa BR 116, que é a Rota Romântica, logo no início. Vamos conferir a feira japonesa, solaço. Estamos há quatro semanas do verão. Vamos conferir, vamos dar. Ai, ai, ai. Aquele transitozinho gostoso da serra, né? Mas, meu, é foda, né, meus amigos? Que saudade que dava. E saudade também de vlogar no... Faz tempo que eu não pus a câmera do capacete. Estava sem o capacete principal. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai. Isso, para. Para a preferencial, né? Para a BR 116. Ah, deixa eu botar aqui. Tá bom. Caos. Faço tempo que eu não andava com câmera gravando, cara. Ai, que saudade. E aí, Bruna? Tá me ouvindo? Sim. Viva! E faz tempo que eu andava com a Bruna também. Faz tempo que eu andava com a Bruna também. Não, com a Bruna não. Não, semana passada a gente tava andando. Último vídeo. Sim. Nós tínhamos andando de moto. Mas não tava andando... Estou juntando agora. Não tava gravando. Seguido. De capacete. Tu tava sem o meu capacete. Agora eu tô com o meu capacete de volta. Olha a coisa linda que é esse capacete aqui. Até limpei. Tá fechando mosquito todinho. Bom, tá o Jason e a Marília ali, a filha. Daqui um pouco, vai virar a minha prima na garupa dele, hein? E vamos conferir as poucas curvas até a pesteira da Colônia Japonesa. Mas aqui é aquele período que eu falo pra vocês, né? Ela não tá no meio-dia. Então a galera tá chegando. Então tá com bastante movimento. Mas olha, olha a... Bom, as sombras estão quase retas já, né? Estamos quase perto do meio-dia. Mas olha a diferença da serra... Do último vídeo que a gente fez na serra. Tava outonão, quase inverno, né? Pra agora, com sol. Coisa linda de Deus. Parece verão. As árvores já estão... Que outono, velho? Primavera. Eu tô muito viável. Outono foi a última vez. Não, mas toma primavera. Primavera, eu tô... Eu tô confundindo. Acontece, né? Não, na primavera, velho. Então esses daí, tamo lá... Bem no meio da primavera. Faz uns 20... 20 dias de primavera já. Não, faz bem mais. Faz 40 dias, né? Tá no meio da primavera. 40 dias, né? No meio da primavera. Então, é isso aí, ó. Verde, verde, de verdade. Soldando a pino. Amarelo, bonito. As árvores bem copadas também, né? Bem copadas, sem folhas no chão. Show! E se lembra quando a gente vinha, não tinha rota, não tinha nada. Agora tem até placa. Fizeram uma intersecção. Placas. Não tem que adivinhar. Tá muito bom. Vamos ver se tem espaço pra gente. Eu acho que a última vez que a gente veio, tava um botão dos bloquetes. Agora deve tá tudo com o bloquete lá. Bom, quero ver se vai ter espaço, né? Porque dia de sol, velho. Depois de alguns dias de chuva, eu acho que a última feira não teve, porque eu tava tendo tempo oral, que ocorre todos, a cada 30 dias, né? Então deve ficar lotado isso aqui. Ó, tão mandando os caras pro outro lado, ó. Tô estacionando na rodovia. Que loucura, vou enfiar minha moto lá dentro das árvores. Tô nem aí. Tem moto pra isso. Caralho. Isso aqui eu nunca vi. Eu acho que tá lotado mesmo. É, meus amigos. Vou dizer que chegou o verão. Aqui nós vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cada feira tava lotada, tava uns carros lá atrás, uns carros japoneses, tal, Mitsubishi, aquelas coisas todas que eu praticamente não conheço, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que é, eu acho que é café do jardim e do moinho, algo do género, confira conosco, vai ser bacana.